Programa Repertoriando. Mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Ah, e diz que sim, vai! O meu, o seu, o nosso Repertoriando está começando! Uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio das Secretarias de Comunicação e Educação em parceria com a Rádio Educativa. Eu sou o Rô Ribeiro, estou sempre por aqui. Zé e Reni, meus amigos e parceiros, também estão comigo? Oi, gente! Bem-vindos ao nosso encontro! Olá, companheiros! Cheguei! Olha, hoje não foi fácil chegar aqui, viu? Vocês sabem que eu tenho uma filha linda, maravilhosa, chamada Liz. E o que tem de linda, tem de geniosa. Eu queria que ela saísse com uma meia vermelha e ela insistindo em ir com a amarela. Ah, ficamos um tempão tentando resolver a questão. E por fim, pra não me chatear e nem ficar chateada, ela decidiu ir com o pé de cada cor. Ah, que solução perfeita da Liz! E de quebra, ainda saiu toda maravilhosa e colorida. Deve ter ficado fashion, belíssima! Hum, falando em tomar decisões, a história de hoje nos fala sobre isso. Um urso e um gigante precisam decidir qual a melhor maneira de resolver um estreito problema. A Ponte é o nome do livro escrito por Heinz Janist e traduzido por José Féri Sabino. E aí, vem pra história comigo? Sala de Leitura A Ponte, por Heinz Janist O rio sabe de muitas histórias. Sabe até mesmo da história da grande ponte. Certa manhã, um urso imenso se aproximava da ponte pela margem esquerda do rio. Ao mesmo tempo, um gigante se aproximava pela margem direita. Ambos queriam atravessar a ponte longa e estreita. Exatamente no meio da ponte, um topou com o outro. O urso se aprumou, sacudiu a cabeça e rugiu furioso. Não, ele não queria recuar pra dar passagem ao gigante. Tranquilo, o gigante permaneceu ali. Ele também não queria recuar. A ponte era muito estreita para os dois passarem ao mesmo tempo. Naquele instante, ela balançou oferecendo perigo. Precisamos encontrar uma saída! Disse o gigante. O urso concordou com a cabeça. Tenho uma ideia! Bramiu ele. Você se joga na água e me deixa passar. Ou então você se joga! Vociferou o gigante. Um encarou o outro com hostilidade. O gigante ficou pensando. Você poderia subir em mim e... E eu o carrego nos meus ombros e... Daí nós dois despencamos. Não é uma boa ideia. Eu já sei! Exclamou o gigante de repente. Ele deu um passo em direção ao urso. Eu me seguro em você e você em mim. Assim nenhum dos dois cai dessa altura. E depois... Giramos! Combinado! Concordou o urso. Era como se o urso e o gigante estivessem... Dançando. Abraçados. Davam passos bem curtos. E a cada passo se deslocavam um pouquinho mais. Juntos lá de cima flutuavam sobre o abismo. E um segurava no outro bem firme. Finalmente, cada um estava no lado da ponte que gostaria de estar. Obrigado! Agradeceu o gigante. Obrigado, digo eu. Devolveu o urso. Acenaram amigavelmente um para o outro. Depois, cada um seguiu o seu caminho. O rio sabe de muitas histórias. Sabe até mesmo da história da grande ponte. Ótima solução em equipe para esse... Pequeno, grande problema. Sempre temos o que aprender com as situações ou... Pessoas que passam pelas pontes de nossas vidas. Nem tudo pode ser do jeitinho que queremos. E saber ouvir a opinião dos outros pode até mesmo salvar nossas vidas. Palmas para os dois! E quantos pequenos, grandes problemas encontramos em nossos caminhos, hein? Alguns nos deixam tristes. Outros acabam nos deixando felizes. E quase todos nos ensinam uma lição. Exatamente, Zé. Assim também aconteceu com o urso e o gigante. Aprenderam que trabalhar juntos pode até ser mais demorado. Mas vale muito a pena para todos os envolvidos na questão. E ninguém sai perdendo. E por falar em trabalhar juntos, que tal ouvirmos a música Mutirão? Que nada mais é do que uma porção de amigos fazendo música boa. Bora de música pra dançar? Música do dia! Vou chamar meus companheiros, meninos com gadeiro A reunir mutirão Pra cantar a alforria, mutirão de cantoria Celebrar a união Sou do brejo, serrada e flor Sou do brejo, serrada e flor Sou madeira que não se curvou Sebastião, joaquim, fide e rosa Sou paineira florida famosa Sou do brejo, serrada e flor Sou do brejo, serrada e flor Sou madeira que não se curvou Sebastião, joaquim, fide e rosa Sou paineira florida famosa Verdadeia que um dia soprou Pega viola, bandeiro, rameca, chucar e o bumbu caseiro Pega viola, bandeiro, rameca, chucar e o bumbu caseiro Pega a vida é boa Se tem cantoria em seus trilhos ligeiros Pega a vida é boa Se tem cantoria, rodar de folia Em seus trilhos ligeiros O nome do grupo que acabamos de ouvir é Encantar Que nasceu em 1996 no estado de Minas Gerais Reunindo canto e encantamento Surgindo do conjunto de crianças, adolescentes e jovens Que se reuniram para cantar e não parou mais Fazer arte e encantar pessoas é o lema desse grupo E quanto o encanto nos trouxeram Um mutirão de gente boa Fazendo uma música linda ficar ainda mais sensacional Quando cantada e tocada no ritmo da congada Festa da cultura popular brasileira Que já citamos por aqui E pra finalizar nossa conversa de hoje Que tal aprendermos juntos uma brincadeira de cooperação Onde você vai precisar de um mutirão de gente pra te ajudar Aprendendo mais Essa brincadeira é muito interessante E o nome dela é Mabubi E vem lá da África do Sul Nesse jogo, as crianças estão ajudando o leão A capturar sua presa Dois participantes ficam vendados Sem enxergar nada Um é o leão e o outro é a presa A brincadeira pode ser feita na sala, no quarto Ou um espaço grande da escola Se forem brincar por lá Os dois escolhidos se movem devagar Quando o leão estiver perto da presa Os outros participantes devem falar bem alto Mabubi! Se o leão estiver longe Tem que chamar baixinho Mabubi! Assim, tanto o leão quanto a presa Serão guiados pelas vozes dos colegas Assim que o leão conseguir capturar sua presa Troca-se a dupla por outras pessoas do grupo Tenho certeza que a diversão será garantida por aí Vou correndo pegar a Liz toda colorida E brincar com as priminhas dela Que virão pra casa hoje Brincadeira bacana demais, pessoal Divirtam-se muito por aí Compartilhem boas ideias Crie soluções para os problemas que surgirem No momento da brincadeira E sejam muito, muito felizes Um mutirão de beijos pra vocês E até a próxima! Mabubi! Tchau! Tchau! A gente bem que podia começar a brincar aqui também, né? Ah, eu queria tanto ser o leão Ai, sim, 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 ó Eu vou chamar a Ieda, Vanessa, o... Ai, nossa, o mutirão vai ser assim, vai! Tchau! Você ouviu o programa Repertoriando Uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto Por meio das Secretarias de Educação e Comunicação Em parceria com a Rádio Educativa Eu vou chamar a Ieda da Prefeitura de São José weissão e Comunicação Eu vou chamar a Ieda da Prefeitura de São José do Rio Preto